Fala, Dropa! As melhores zóides do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, o... Tem que... Achei que tá na reta final, porque a gente tem que falar do Vinícius, hein? Exatamente. Eu não lembro do... O Vinícius passa pra sua equipe, não. Não, não, não fui treinador dele, não. Quando eu chego no Flamengo, a geração que eu trabalho é a do Lázaro Dorreria. Ele já tava... Ele há dois anos a mais, né? Sim. Ele há dois mil. Ele tava nessa época com... Dudu Patetuzzi. E depois com o Jumar Popoca. É, até porque... Ele joga a Copa São Paulo com o Jumar Popoca. É, e depois vai profissional direto. Mas eu nunca fui treinador dele especificamente. Cruzava corredor, mas... Dele eu nunca fui treinador. Já fui... Adversário, né? Quando eu era do Vasco. Trabalhava com a mesma geração. Tu no campo já? É, eu no campo. A geração do Vasco, eu tinha o Paulinho. E do lado do Flamengo, eu tinha o Vinícius. Porque, assim... Será que foi nesse jogo com você? Quando você pergunta pro... Até aqui no Xala mesmo. O Vinícius falando de como é que ele era contra os jogos do Vasco. Que ele chegava... Eu não sei se era você dirigindo. Chegava... Ele falava assim... Pô, o Vinícius sempre teve essa postura. Ele chegava no jogo e falava assim... Ó, botando dois pra me marcar. Bota três, bota quatro. Aí ele falava... Ele não falava isso pro jogador, não. Ele falava pro treinador do Vasco. Bota mais dois aí que eu, ó... Um ameaçado não vai dar não, hein? A gente tem uma história que é engraçada, cara. A gente faz a final da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco em São Januário. A gente ganha de três a zero. Pelo Vasco. Aí vem o retorno. Quarta ou quinta rodada. O Vasco e o Flamengo. O Flamengo mandando os jogos no Tigres. Sim. Então, manda o jogo lá. Não. Era mando do Vasco no Tigres. Los Larios. É isso aí. Maneiro estádio e tal. Três a zero o Flamengo no primeiro tempo. Primeiro tempo. O Vinícius. Leandrinho. Fazendo chover. E Yuri César. Isso aí. Eu vou fechar. Eu falei, meu irmão, vamos jogar. Vamos fazer não sei o quê. Tal, tal, tal. Aí o segundo tempo fica mais equilibrado. Zero a zero. E aí o árbitro vai me dar tipo sete, oito minutos e já cresce. Três a zero já os caras. Eu falei, ô... Acabou, pô. Não precisa disso tudo, não. Vai fazer mais gol. Vai me quebrar, pô. Ele... Quer que acabe cedo, é? O Vinícius passou ali. O Vinícius. Quer que acabe cedo, é? Está com medo. Isso que é dezessete, dezesseis, quinze anos. Quinze anos. Quinze anos. Aí depois eu abracei ele. Aí eu falei, ó, tu... Cuidado, hein, cara. Eu falei, pô, tem que mexer. Tem que mexer com o mental de vocês. Cara, ele... Mas ele... A gente vê ele enfrentando as paradas do tamanho que está enfrentando no mundo, assim. Mas ele é esse moleque de enfrentar, mas desde... É, pô. É. Sim, ele... Subi dezesseis, dezesseis, o que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro. É assombroso, né? É, né? Fizeram um final contra o Vasco. Acho que o agregado foi dez a um. Final. Isso porque eles tiraram o pé. Juntava ele, Lincoln, Yuri, César. Esse time era fenomenal, pô. Pra tu que ver o que aconteceu. O que tu acha, assim, em relação à bola de ouro, mano? Ah, cara, assim, é uma parada que eu não tenho uma opinião muito formada, não. Mas o que eu vejo um pouco é de uma proteção, né? Principalmente na bola de ouro com os europeus, né? Tem uma coisa de... Historicamente. Historicamente ele dá pro europeu ou pra FIFA, de repente, tentar acertar o jogo na FIFA, né? Então, assim, a gente fica triste, né? Porque eu acho que ele chegou num momento de maturidade e que ele poderia efetivamente ganhar essa posição. Mas eu tenho certeza que tem coisa maior pra frente. Daí pra gente não ver a bola de ouro, não ver o da FIFA, não ver a Copa do Mundo. Isso daí esconde qualquer coisa. Se ele for campeão do mundo com a seleção brasileira, qualquer título individual que ele quiser ao longo desse processo, ele vai conseguir. Então, eu acredito que se a seleção efetivamente conseguir colocar na final, na semifinal, que eu acredito muito nessa geração. Eu acho que agora ele vai querer e craque quando tá com sangue nos olhos, irmão. É. Eu acho ele fenomenal. É, assim, a gente fala muito, mas assim, ouvindo de você que é da área técnica, né? Quando você olha o que o Vinicius tem feito no campo, não tem muita discussão, né? Hoje, hoje, né? O que ele tem feito no campo, ele é bicampeão da Champions, mas nesses três últimos anos, ele é o principal jogador em todos os quesitos de ataque, gol, assistência, no mata-mata ali, né? Ele já se tornou o sétimo jogador a fazer mais gol pelo Real em Champions League. Tem uma história gigante em Champions, ele não tá tanto tempo assim no Real. Então, assim, o recorte de campo dele, acho que é meio que indiscutível, né? Tem 23, 24 anos. Se ele jogar, né, os 10, 12 anos ali que deve ter pra ele de Real Madrid, sem que ele interrompa isso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele... Notícia de agora, a Arábia Saudita fez uma proposta pra ele oferecendo o maior contrato da história do... É, eles estão... Eles estão de... Voltam a oferecer, né, que eles estão em cima do Vinicius. Teve um pro Arli, se eu não me engano, de 6 bi de reais. Parece que a multa do Real dele é de 1 bilhão de euros, né, a multa, né? É isso. 6 bilhões de reais por 5 anos. Tá parado? Acho que dá... É, a notícia... É, a notícia. Quando eles vieram assim, mano... Até falar de churrasco. Churrasco de vaguio. É, é. É, ontem falaram isso, assim, nos comentários, assim, ó, ninguém recusa o poder saudito e impune, querendo dizer que porque ele recusou essa proposta e ele não ganhou, né? É. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charlo aí. Vrau!